Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à última aula da nossa super semana da certificação de Power BI. Foi uma semana com muito conteúdo, com muita coisa nova para você e que eu particularmente gostei muito de fazer. Foi um prazer poder passar um pouquinho do meu conhecimento para você e principalmente te instigar a querer ser alguém ainda melhor na sua carreira profissional. Muita gente me pergunta o porquê que eu estou fazendo uma semana igual a essa ou porquê que eu tenho um curso preparatório para essa prova. E a resposta é bem simples, porque eu também quero que você me mande uma foto no Instagram com a sua certificação pregada na parede. Eu quero ver o teu currículo um dia com o seu logo lá em cima, com o seu badge, com o seu crachá. Quando eu olho, quando eu entro lá no escritório da ação e vejo todas as minhas seis certificações pregadas na parede, isso é um motivo de orgulho muito grande para mim, porque eu sei que além de ter desenvolvido um método para chegar lá, eu tive competência e coragem de fazer essas provas. Muita gente hoje me fala sobre querer entrar no treinamento, querer fazer parte do nosso curso preparatório, mas levanta muitos pontos de desconfiança ou até insegurança, melhor dizendo. Muita gente me fala que vai ficar nervoso ou nervosa no dia. Muita gente me fala que não sabe se realmente isso é para a sua carreira. E está tudo bem. Essas questões, essas dúvidas, a gente tem a todo momento. Eu tenho certeza que quando você terminou o ensino médio e foi fazer a sua graduação, ou optou para fazer um curso um pouco mais caro, como o caso da graduação, você pensou várias vezes se isso realmente era para a sua vida. E está tudo bem. Essas dúvidas são realmente muito constantes. E eu também tive essas dúvidas na minha vida, principalmente em meados de 2017. Foi quando eu saí da graduação e eu tinha uma vontade muito grande de ir para o mercado financeiro. Eu gostava de ações, gostava de bolso de valores, já tinha feito estágio nessa área e eu queria seguir com isso. Mas eu coloquei na balança e pensei muito bem na questão de futuro. Eu não estou querendo dizer que o mercado financeiro não tem futuro, não é isso. Mas cada vez mais, essas pequenas profissões estão sendo substituídas pela inteligência artificial, pelo mercado de tecnologia. Quando eu conheci o Excel e logo depois o Power BI, eu pude saber que o futuro estava aqui. Por mais que o Excel seja uma ferramenta muito antiga, e por mais que o Power BI seja uma ferramenta, digamos assim, que está na atualidade, mas que vai envelhecer, elas irão envelhecer muito bem com o tempo. Então eu optei por ficar aqui. E você? Você acredita que a tua área vai sobreviver para sempre? Ou você topa o desafio de vir para a área de dados comigo e começar a trabalhar com o Power BI? Se você já trabalha com o Power BI, você sabe o quão importante é essa ferramenta no dia a dia de qualquer empresa. Desde empresas pequeno porte, até empresas multinacionais. E para você fazer parte dessas empresas, para você fazer parte de salários com 7, 10, 12, 15, 20 mil, você precisa mostrar alguma coisa diferente dessas outras pessoas. E o que você vai mostrar? Bom, a certificação é um pontapé inicial muito importante. Bom, aqui vamos começar logo então corrigindo as questões. Hoje são quatro que ficaram para a gente corrigir. Vamos começar pelo número 7. Ela, na verdade, é uma continuação das questões que a gente falou na etapa passada, na nossa aula 2. Se você perdeu, volta lá e assiste. E ela fala o seguinte, para a gente ter aquelas medidas lá, para a gente fazer aquele filtro de região, ele vai atribuir o e-mail, o e-mail address, utilizando uma função chamada username. Sim, pessoal, se você já conhece um pouquinho de RLS, você sabe que a gente utiliza dessa função aqui lá dentro do Rolive Security para a gente fazer uma atribuição do nome do usuário, tá? Então, essa solução atende o objetivo que a gente precisa para identificar o gerente certo para cada região? Sim, pessoal, ela atende, tá? Tudo certinho aqui. Tudo bem até aqui? Excelente. Vamos lá para o número 8. A número 8 já muda o cenário. É uma outra coisa completamente diferente. E ela diz o seguinte para a gente. Você configura um modelo de dados do Microsoft Power BI para permitir que os usuários façam perguntas em linguagem natural. O que é uma linguagem natural, pessoal? Essa que eu estou conversando com você, o português, o inglês, a linguagem de humanos. Tudo bem? Usando perguntas e respostas, tá? Perguntas e respostas é o Q&A, Questions and Answers, ou em português, P&R, Perguntas e Respostas, tá? Você cria, então, uma hierarquia de data, que contém animes, na tabela de afiliados, tá? Para visualizar. Então, beleza, você criou uma hierarquia lá dentro. Tudo ótimo. Quando os usuários executam uma consulta dessa Affiliate Income by Date Hierarchy, então, se ele está falando aqui que ele vai fazer uma consulta dos afiliados pela hierarquia de data, eles obtêm resultados corretos. Mas, quando eles são executados utilizando Affiliate Income by Calendar, ou seja, pessoal, ele está falando o seguinte, eu executei o Q&A dentro do Power BI e escrevi isso daqui, Affiliate Income by Date Hierarchy. Então, ele simplesmente vai lá e cria o gráfico para a gente, tudo certo. Entretanto, quando eu mudo a última parte da minha instrução de Date Hierarchy para Calendar, ele não resulta. Ele dá um problema. Ele não traz resultado nenhum. Você precisa configurar o modelo para que os usuários possam consultar o modelo Affiliate Income by Calendar e obter os mesmos resultados. O que você faria? Basicamente, pessoal, se você não sabe, o nosso Q&A funciona com a linguagem natural. E essa linguagem natural vai buscar exatamente os nomes das colunas que a gente tem dentro do Power BI. Se ele não encontra como a gente colocou aqui dentro, como o exercício coloca, é porque você precisa adicionar sinônimos. Sim, lá dentro do Power BI, e eu mostro um pouquinho também dentro do nosso curso preparatório como você pode fazer isso. Lá dentro do nosso Power BI, você consegue selecionar aquela consulta específica e adicionar vários sinônimos para as suas colunas. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, eu posso chamar a minha coluna de clientes, eu posso chamar ela de colocar um sinônimo de empresa, eu posso colocar isso de, sei lá, leads, qualquer coisa, tá? Que você faça referência àquela coluna, certo? Então, aqui, a letra A diz o seguinte para a gente, você adiciona um sinônimo a date e rack. Exato, pessoal, é a letra A da número 8, tudo bem? Antes da gente prosseguir, pessoal, para a questão 9, muita gente me perguntou por direct depois da nossa última aula como que era o nosso treinamento. para a certificação, como que era o nosso curso preparatório para a certificação. Eu decidi, então, trazer um pouquinho de como que é dentro do nosso curso preparatório. Eu entrei aqui através do meu login de aluno, tá? E, se você reparar, hoje a gente tem aqui dentro, basicamente, sete módulos, tá? O primeiro módulo dentro desse curso hoje é simplesmente uma introdução, onde eu me apresento para você, tem algumas apresentações aqui dentro, como você se inscreve no exame, caso você não saiba, e, principalmente, eu trago aqui as atualizações do exame para 2023. Depois, você já começa, então, com as questões. Dentro do módulo 1, a gente já tem 52 questões aqui dentro, prontas. Módulo 2, 41. Módulo 3, 24. Na verdade, o módulo 2 e o módulo 3 fazem parte do mesmo grupo dentro da prova. Então, se a gente somasse aqui, daria ali por volta de 65 questões, tá? No módulo 4, a gente tem 42 questões. No módulo 5, que é o Power BI Service, a gente tem aqui, então, as nossas 33 questões, tá? E, por fim, eu separei aqui um simulado para você, tá? Para você simular realmente como que é o dia do exame, certo? Todas as questões é dessa forma. Você vai ter o PDF para você fazer o download com todas as questões, você vai executar toda a prova, e depois você vai voltar corrigindo cada uma das questões em vídeo comigo. E eu mostro dentro do Power BI como que você executa aquilo, caso seja um assunto que você não conheça. Tudo bem? Esse é o nosso curso por dentro, tá? Essas questões aqui, pessoal, são adicionadas, novas questões, semanalmente, tá? Então, hoje a gente está com esse número aqui. Se você estiver assistindo isso aqui depois de muito tempo, provavelmente esse número vai estar muito maior. Então, são questões onde a gente está sentindo que os alunos têm mais dificuldade. O que a gente mais sente dificuldade hoje é na parte de ETL, por isso que é onde a gente costuma focar um pouquinho mais, tá? Onde a gente coloca mais questões de ETL para os alunos ficarem mais afiados para a prova. Tudo bem? Bom, aqui dentro você vai ter também o nosso cronograma de estudos, você tem aqui como utilizar o Anki, e também você vai ter aqui dentro de uma dessas duas aulas aqui, tá? Acho que é dentro da apresentação dos nossos módulos aqui, onde você vai ter também como mandar uma mensagem para mim para você ter acesso ao meu contato pessoal. Tudo bem? Bom, é assim que funciona o nosso exame por dentro, caso você tenha tido alguma dúvida aí, tá? Vamos continuar, então? Vamos lá. Questão 9, você plota, né? Você coloca um visual do Power BI ali dentro, um visual em R que mapeia os locais globais de casos ativos de, não posso falar isso aqui, tá? Mas você consegue ler no Power BI, ok? Bom, aqui ele mostra para a gente, então, essa visualização. Olha só, repara que nesse hemisfério para baixo aqui, né? Vamos chamar de hemisfério. Está tudo certinho, tudo plotado, tudo ok. Só que quando a gente vem aqui para cima, nada aparece. Vamos ver o que a questão fala para a gente? Ao olhar para o gráfico acima, você percebe que faltam dados na Islândia, no norte da Rússia, na Escandinávia e outros países nórdicos, né? Marcados com o nosso ponto de interrogação. Qual você acha que é a razão por trás dos dados ausentes? Pessoal, isso daqui é uma coisa muito técnica que pouca gente conhece, que é o seguinte, não sei se você reparou, mas ele fala para a gente que a gente utilizou um visual do R, tá? Da linguagem R, entre aspas, ali, para ficar mais fácil de você entender. Isso acontece, pessoal, pelo seguinte, ó. O visual do R, né? Olha só que interessante. Ele só pode registrar, se eu não me engano, até 150 mil linhas de dados, tá? Ou 200 mil linhas, uma coisa assim. Tem essa questão lá dentro do nosso curso e eu mostro para você por etapa lá como é que funciona. Mas, basicamente, olha só as questões, as alternativas. A letra A diz o seguinte para a gente. O script calcula o visual do R, que atinge um tempo limite? Nada a ver. O script R encontrou erro? Nada a ver também, porque senão teria dado erro no visual inteiro. O script R falhou por ser executado corretamente devido a um pacote R ausente? Gente, nada a ver isso aqui, né? Pacote R em Power BI? Não, nada a ver. E, por fim, sim, foram enviados mais registros para o visual do que um visual de R permite, tá? Como eu te falei, tem um limite ali de entre 150 até 200 mil. Não me recordo ao certo qual que é essa alternativa aí, mas nesse caso aqui é a alternativa B de dado, tá? Muita atenção, essa é uma questão aqui que eu já vi cair duas vezes na minha prova. Não exatamente assim, mas perguntando sobre o limite de visual, o limite de linhas que eu posso mandar para dentro do visual de R. Tudo bem? Legal. Vamos lá para a nossa décima e última questão. Estava faltando uma questãozinha de DAX para a gente e ele fala o seguinte, tá? Você é o novo desenvolvedor do Power BI contratado pela sua empresa. Você precisa desenvolver um visual de matriz de tabela que exiba a receita do ano passado da organização para cada mês. Qual das seguintes fórmulas DAX você utilizaria? E aqui é uma questão que ele pede para a gente duas opções. Pessoal, olha só que interessante. Matriz de tabela que exiba a receita do ano anterior, do ano passado. Bom, a gente tem algumas questões aqui dentro, né? A gente poderia ir para a eliminatória olhando aqui os mais absurdos. Deixa eu olhar o começo, todas elas começam com a Calculate e tem a nossa medida Revenue aqui. Então, a gente não tem como eliminar por isso daqui. Vamos focar agora então nas questões que ele traz para mim logo em seguida, que são questões de comparação com o ano anterior, tá? Vamos lá. A Date Add compara com o ano anterior, olha só que interessante. A Parallel Period também, porque ela traz o menos um year, nesse caso, aqui nos seus argumentos. A Previous Year também, Previous Year. E a Same Year, Last Year, mesma coisa. O que a gente vai ter de diferente aqui então dessas alternativas, pessoal? Repara que a sua diferença, ela está descrita para você no enunciado, onde ele diz o seguinte para a gente. No ano passado a organização, para cada mês. Então, a gente não quer exatamente o período atual comparado com exatamente o período atual do ano anterior. Período atual comparado com o período do ano anterior. Não é isso que eu quero. Eu quero sim o período atual, só que agora acompanhando isso aí mês a mês. E as funções Parallel Period e Previous Year não têm essa capacidade de ter esse subfiltro, digamos assim, para cada um dos meses. Nesse caso, as funções que atendem esse requisito são as funções Date Add e Same Period Last Year. Ou seja, seriam as questões, as alternativas A e D da questão 10, ok? Me conta, comenta aqui embaixo, quantas questões ao todo você acertou ao longo dessa nossa super semana? Foram muitas? Foram poucas? Eu quero saber um pouquinho mais. Mas eu não poderia me despedir de você dar esse gostinho aqui de como que é ter um atendimento, ter um acompanhamento, estar mais próximo da sua certificação de Power BI sem abrir as vagas do nosso treinamento para você. Para quem sabe, a última vez que a gente abriu essas vagas foi em outubro do ano passado, na nossa Black Friday. A gente fez também a abertura disso aí. E depois a gente só abriu agora. Então, praticamente um ano depois que a gente abriu as vagas. E chances são que para esse ano a gente não vai abrir as vagas de novo, porque, sinceramente, pessoal, dá muito trabalho. Eu acompanho você desde o momento da sua compra, da sua aquisição do nosso curso, até o momento que você vai fazer a sua prova e é aprovado. Então, sinceramente, para esse ano, não acredito que a gente vai abrir novamente. Henrique, como que eu faço para participar? Bom, o primeiro link que está aqui embaixo, dessa aula na descrição, e que também vai estar chegando agora lá no nosso grupo do WhatsApp, ele é um link que vai direcionar você, então, para essa parte aqui, para a parte de compra do nosso curso preparatório. Hoje, ele... Hoje não, é porque as vagas estão encerradas, mas na última vez que a gente abriu, ele estava sendo comercializado, vendido por R$ 497,00, que é praticamente o mesmo valor da prova. Entretanto, como esse ano eu quero ter uma turma maior, eu quero realmente que você faça parte, eu vou te dar R$ 200,00 de desconto. Então, quando você clicar nesse link aqui, não vai ser esse preço que vai estar aparecendo para você. Vai ser um valor de R$ 297,00, que você vai poder parcelar em até 12 vezes no cartão. Então, nem sei quanto vai dar aqui, mas provavelmente vai dar metade, né? É em torno de R$ 20,00, R$ 20,00 e poucos reais por mês. É um valor muito pequeno em comparação ao resultado que essa certificação vai trazer para você na sua carreira. Então, a decisão está contigo agora. E aí, você quer fazer parte dessa turma? Esse valor e a turma, ele vai estar aberta somente até domingo, sim. Então, você tem aí, em média, 48 horas para tomar sua decisão. Mas, para quem realmente está interessado e quer fazer parte dessa turma, até hoje, sexta-feira, dia 2 de junho de 2023, até as 23h59, quem fizer parte, quem adquirir o nosso treinamento, o nosso curso preparatório, por R$ 297,00, até as 23h59, vai ganhar também três consultorias gratuitas comigo. Sim, no momento que você compra, você recebe o meu contato de e-mail, mas depois também eu vou entrar em contato diretamente com as pessoas que compraram até a meia-noite para enviar o meu WhatsApp pessoal, para que a gente possa marcar consultorias para eu te orientar individualmente. Não vai ter mais ninguém na sala, apenas eu e você. Mas, como isso toma o meu tempo, e o meu tempo é caro, eu preciso que sejam somente para aquelas pessoas que realmente estão interessadas e serão aquelas que vão adquirir, a partir de agora, até a meia-noite. Bom, se você acha que faz sentido para você, se você acha que isso vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha, clica no primeiro link que está aqui embaixo, ou olha o seu WhatsApp agora, que vai estar chegando o link para você. Esse link vai te direcionar para essa página, clica em comprar, você tem a garantia ali de sete dias, comprou, viu as questões, não é nada disso que eu falei para você, você pode pedir seu dinheiro de volta, e eu não vou perguntar nem porquê. Eu simplesmente vou estornar na hora, na hora não, vai, um prazo de 24 horas ali, porque eu preciso para o meu financeiro, faça todos os trâmites legais aqui para devolver o dinheiro para você. Mas fica tranquilo, que eu não vou te perguntar nem porquê. Você tem 100% de segurança nessa sua conta. Bom, a decisão é sua. E aí, você vai querer fazer parte comigo? Você vai querer que eu pegue na sua mão e te ajude e chegar mais perto da sua certificação? Eu espero que sim. Bom, eu fico por aqui, eu vou estar lá no WhatsApp à disposição. Você pode mandar uma mensagem no privado, você pode me mandar um e-mail, eu vou estar lá para te ajudar. Muito obrigado, e eu te espero ver agora, dentro do nosso curso preparatório. Te vejo lá. Tchau. Tchau.